Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, começando mais um vídeo aqui com vocês e hoje pessoal nós vamos fazer um delicioso pão caseiro, na verdade a receitinha é para três pães eu já estou com o pão aqui para mostrar para vocês, então sem mais delongas, bora conferir essa receitinha aí então vamos aos ingredientes, 100 ml de óleo, 2 ovos inteiros, 20 gramas de fermento, o fermento seco né aqui 6 colheres cheias de açúcar e uma colher rasa de sal, aqui eu tenho 500 ml de água morna você pode substituir por leite, eu vou colocar aí 250 ml de leite e 250 ml de água e aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, também da marca da sua preferência aí agora eu vou colocar os ingredientes aqui, uma vasilha e misturar eu peguei aqui a minha vasilha e o meu fuê, mas vocês podem também estar utilizando aí uma colher eu vou despejar aqui, eu vou despejar aqui o meu 500 ml de água morna aqui a minha água, eu vou acrescentar os ovos o óleo e vou mexer dando sequência aqui, eu venho com o fermento pode mexer bem aí pessoal, para desmontar aí o seu fermento e o seu pão não ficar com aquele famoso gosto de fermento agora eu venho aqui com o açúcar lembrando pessoal que o sal, você deixa para colocar aí mais no final para que ele não retarde aí o crescimento do teu pão aí agora a farinha, nós vamos acrescentar aos poucos eu dissolvi bem aqui agora aos pouquinhos, eu deixei a minha vasilha aqui do lado eu vou colocando a minha farinha e mexendo agora que eu já coloquei todos os ingredientes e iniciei aí colocando a farinha eu já posso colocar o sal vamos acrescentando aí a farinha aos poucos lembrando que é aproximadamente um quilo que eu vou utilizar porque varia bastante aí de acordo com o tamanho do ovo com a temperatura do dia então você vai acrescentando aí eu vou mexer aqui com o fuê até que a minha massa pegue consistência para estar sovando pessoal, nesse momento eu já vou enfarinhar aqui a minha bancada e vou despejar aqui a minha massa agora nós vamos sovar e acrescentando aí aos poucos farinha até que a nossa massa dê o ponto para modelar os nossos pães e que não fique grudando mais aí na mão na nossa bancada então vamos levar agora o nosso pãozinho para descansar vou utilizar aqui a mesma vasilha então agora vou deixar a minha massa aqui descansando vou utilizar um plástico aqui para não ficar aí com aquela aparência cascuda ficar fresquinha aí a nossa massa um pano de prata aqui em cima e enquanto o nosso pão cresce aqui eu vou untar aí as formas eu vou utilizar três formas vou lavar toda essa baguncinha aqui e já volto com vocês pessoal, então já enfarinhei aqui a minha bancada novamente aqui está a nossa massa então agora nós vamos retirar ela aqui bem crescida já, pessoal, olha só olha isso agora nós vamos sovar com o auxílio do nosso rolo nós vamos preparar aí olha essa massa pessoal cresceu muito farinha você vai dosando aí na tua bancada conforme a necessidade lembrando, pessoal, que é aproximadamente um quilo do meu um quilo está restando esse fundo aqui é interessante que você separe porque já teve vezes que eu fiz e não separei a massa ali não separei o trigo e aí fiquei bem perdida se já tinha posto se não tinha porque você vai dosando aí aos pouquinhos até que dê o ponto aí que não fique grudando mais para você conseguir passar o rolo na tua massa olha a minha aqui já vou dividir aqui essa quantidade de ingredientes pessoal rende aí três pães três pães aí razoavelmente tamanho bem bom aí nas formas de pão aí tradicionais vamos dividir aqui então aí em três partes pós dividir a nossa massa aí você já pode começar a sovar aí para modelar você vai com o auxílio de um rolo aí ou de uma garrafa também até pouco tempo eu não tinha rolo então eu fazia com a garrafa você vai estendendo a tua massa aí vai passando o rolo até deixar a tua massa aí lisinha a ponto de poder modelar e deixar o seu pãozinho bem bonito esse processo você vai fazer aí a quantidade o tempo que achar necessário e aí você já pode enrolar o seu pãozinho aí e levar para crescer você modela ele aí da maneira que você prefere e já leva o seu pãozinho aí para crescer o seu pãozinho então eu deixei esse para fazermos juntos aí para de repente se você não não é não está acostumado a fazer o seu pão fazer junto comigo aí mas não tem segredo não a gente vai dobrando a massa aí se ela fica um pouquinho grudenta aí você acrescenta um pouquinho mais de farinha e vai esticando aí a sua massa até ela ficar bem lisinha esse processo aí é bem fácil com a ponta dos dedos você vai pegar lá na ponta da massa e você vem trazendo ali fazendo o movimento de vai e vem você vem trazendo a massa para você e fazendo o formato aí do pãozinho de acordo com o que você gosta aí não tem segredo nenhum é bem bem fácil eu sempre coloco as pontinhas ali para dentro para não ficar muito pequena aí a primeira fatia do pão vamos colocar lá então agora nosso último pãozinho para crescer pessoal já coloquei os pãezinhos aqui na forma agora eu vou abrir esse saco plástico aqui de carne e vou colocar aqui sobre eles e um paninho de prato para deixar ele crescer aí para só então levarmos para o forno coloquei aqui o saco plástico agora vou colocar aqui o paninho de prato e deixar descansar aí cerca de 30 a 40 minutinhos para só então levarmos aí para o forno pessoal já está aqui crescidinho os nossos pães eu já coloquei para aquecer o forno eu já mostro para vocês aí os nossos pães no forno foi cerca de 40 a 50 minutos que eu deixei hoje está um dia bem quentinho então cresceu aí rapidinho já coloquei os nossos pãezinhos aí assim assim que estiver assadinho eu volto e mostro para vocês assadinhos aqui então vou tirar os nossos pães aqui do forno só assadinhos aqui os nossos pães foi 40 minutinhos aí no meu forno numa temperatura aí de 180 graus eu confesso para vocês que eu gosto dele assim mais moreninho mas se de repente você gosta mais branquinho aí vai controlando aí no teu fogão ou no teu forno eu vou esperar esfriar e volto para mostrar para vocês aí como ele ficou por dentro ok então vamos cortar aqui o nosso pão para ver aí como é que ficou a textura pessoal está aqui então o nosso pão bem macio bem fofinho pessoal a nossa receitinha de hoje foi essa eu espero realmente que vocês tenham gostado se vocês gostam de vídeos como esse não esquece de deixar o like se ainda não é inscrito se inscreve e compartilhe esse vídeo aí para ajudar na divulgação do nosso canal ok pessoal não esquece de ativar o sininho das notificações assim todo novo vídeo que eu trouxer aqui para o canal o youtube vai te avisar e você não vai perder nenhum conteúdo muitíssimo obrigada por ter assistido até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau